Tira de me cair na outra grade, vamo lá, vamo lá. Só bora, mas finalmente vai fazer a play. Quem tá de sculpe aí? Eu. Eu, eu. Lá naquele prédio lá, o primeiro prédio da cidade. Cadê você? Lá mesmo, é lá mesmo. Não foi nós, eu acho. Não, não foi não, ele nem viu nós. Vou ter que usar a minha longa error. Se ele vier, você precisa falar que vai atirar. Tô vendo, tô vendo o cara, tá lá no prédio. Me dá o sculpe, me dá o sculpe, me dá o sculpe que eu mato. Eu tô vendo o cara. Tá vendo? Matou? Não, não. O cara foi pra trás de uma árvore, ele tá do lado do cemitério aqui. Não, o cara tá no prédio, mano. Sem ser no prédio, tem outro. Tá, mas tinha que ter focado no prédio. Eu atirei no prédio. Tirou? Você matou ele? Eu atirei bem no peito, meu Deus. Caraca. E o cara? O cara tá ali. Eu tô atirando aqui, o cara tá aqui. Tomou um tiro já. Onde tá o cara? Quem tá atirando? Eu, pô? Tio de Blaze, calma. Ele correu pra trás dos bombeiros. Foi pro outro lado. Tá, tá, beleza. Mas pera aí. Ele tomou o tiro de Blaze. O Venno correu lá pra polícia, né Venno? Tô aqui passando pelo número da polícia. Tá, beleza. Tô lá atrás do Venno achando que era o Vitor. Tá, beleza. Boa que tô aqui com o Vitor, viu? Tô chegando aqui perto. Tá, tô vendo. Ele foi atrás dos bombeiros. Ele seguiu reto nessa direção aqui. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamos passar esse cara então. Ele tá todo de branco e mochila preta. Veno, cuidado aí, cara. Joga safe que nós tá longe de você. Vamos fazer uma play sinistra, nós três. Aqui é o bonde agora, hein? É o bonde da piroca mole. É isso aí, bonde da piroca mole. O título do Vitor, imagina. O bonde da piroca mole. Eu não tô vendo mais o cara. O cara pode ter dobrado aqui ou seguido reto aqui, ó. Mostra pra galera que vocês têm 11 anos, mas joga como uns caras que tivessem 30 anos pro play. Ele é brabo. Ele correu, pegou um... Não sei, ele tá miado, cara. Aquele cara tá miado. Acertou o tiro de Blaze, só que tipo, não desmaiou porque varou pela árvore que eu tava. Olha o zumbi na sua frente aí. Agora você. O cara que tava aqui no prédio... O cara que tava aqui no prédio morreu. O cara que tava aqui no prédio morreu. Morreu, matou? Matei. Muita coisa, tá? Vem bastante. Fala o Luz pra mais aí. Só acabo, só acabo. Opa, opa. O cara atrás, o cara atrás. Aonde? Deu um tiro, não sei se que é bom. Tô vendo também, tá armado. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Matei, já era, é nosso. Boa, boa, boa. Tem outro? Ah não, zumbi. Vou ver se eu finalizei. Morreu, aqui já era, aqui já caiu. Já olha o Lutz, calma aí, o Lutz é meu, viu gente. De boa, de boa. Vamos matar o zumbi, calmar. Vai dar mais zumbi, eu não tô nem enxergando nada aqui. Pega você, ó. Vamos matar esse zumbi, vamos matar esse zumbi. É isso mano, joga muito. É muito zumbi. Matei 11. Passou na toca aqui. Eu dei dor cheio de doze. Opa, tomei uma, tomei uma. De mim, cai. Tô vendo cara, tô vendo. Dá um estilo de supressão, só barulho assim pra tentar acertar nele pra ele não vir no meu corpo. Vou levantar, tô desmaiado, não morri. Não deixa ele me finalizar, tá na sua mão cara. Cadê o cara? Pegou, 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 pegou. Desmaiou, desmaiou. Desmaiou, matou? Não sei, não sei, eu vou finalizar. Me ajuda. Finaliza, finaliza, finaliza. É pra ter morrido. Me ajuda. Morreu? Morri pra zumbi. Nem, ferram. Eu tava com a vida zoada, mano. Consegue renascer aqui, né? Vou tentar ver se eu consigo. Não prometo não, mas vou tentar. Bom galera, eu tô jogando um servidor aqui que ele é o Xernaros Winter, né? Que é o inverno. Ó, tem uma base aqui, ó. Eu acabei de sair de Berezino, consegui esse loot. Tamo no estilo com essa roupa aqui, ó. E vamos lá sobreviver, ou tentar sobreviver a esse mapa aqui, Xernaros inverno, tá galera? Pra quem não sabe, quando é nosso verão aqui no Brasil, né? Pros países de fora, geralmente é o inverno, né? Então aí a galera, como eu jogo em servidor russo, servidor europeu, servidor americano, aí a galera coloca o mapa Winter, né? Que ele é o inverno. Então aí tem neve caindo no Daisy, no mapinha, fica essa ambientação bem da hora, beleza? Vambora! O objetivo de hoje é tentar subir o mapa ali, pelo menos até a base militar de Viber, mas tentar trocar alguns tiros no caminho, beleza? Tá gostando do vídeo do YouTube, galera? Não esquece de deixar o seu like. Se você é novo, se inscreva. Vídeo todos os dias, 11 horas da manhã. Mano, deixa o likezão pra fortalecer. Muita gente tá assistindo e tá deixando o like, hein? É nóis e partiu pro vídeo. Vambora! Eu acho que escutei alguém aqui, velho. Escuti alguém fazendo barulho, velho. Escuti alguém fazendo barulho, velho. Tava rolando um maior tiroteio aqui, se eu não me engano. Os caras mataram alguém e correram pra base. Acho que foi isso que rolou, hein? Tretaram e aí correram pra base. Opa! Trás de mim, mano. A casa ali, ó. Dois caras na casa, mano. Vira, boneco. Tomou. Um acho que caiu, hein? Falei que eu tinha escutado alguém, velho. Falei que eu tinha escutado alguém, velho. Olha só. Lá em cima... Subiu lá em cima. Eu acho que eu matei um e ficou outro, hein? Vem zumbi, vem zumbi. Matei um. Um está fedendo ali já. Eu matei, galera. O outro vai estar lá em cima para rushar com munição verde. É foda. É foda. Matei os dois. Beleza, estava de blaze, mano. Maravilha. Muito loot para a gente, hein? Muito loot, parceiro. Valeu, mano. Valeu, mano. Levei os dois. Eu tinha escutado o barulho deles. Eu tinha escutado o barulho, né? Eu falei, nossa, velho. Ah, né? Eu tenho a escutada. Eu vouTRar o barulho, aqui, né? Eu vejo os dois. Eu vou 잘못 fazer. Sempre vamos fazer que eu tenha escutado o barulho. Eu vou fazer que eu tenha escutado alors. E eu tenho alguma coisa ali. O almoço. Eu sei arrastar lá, mas eu vou fazer a escutada ali. Eu vou fazer a escuta aqui. mochila grande, mas tá bom. Deixa eu ver o outro ali como é que tá. Opa, tem alguém chegando. Vou trancar essa porta pra me lutear, velho. Tá pra me lutear rapidão aqui, né? Os caras estavam armados, hein? Meu amigo do céu! Muita coisa! Ah, beleza. CR-zona. Coletão, dá essa blusa pra nós aqui. Trocar de roupa. Vai ficar muito lute aqui ainda, galera. A gente tá jogando sozinho, fazer o quê? Mano, o que que tá... Caraca, velho. Perdi a conexão. Eu fui expulso do servidor, cara. Não sei qual motivo, mas eu fui expulso. Olha, galera. Galera, voltamos. Servidor acabou restartando, vocês viram aí. Não entendi muito bem o motivo do restart, não. Mas restartou, né? Vou trocar minhas bandagens, que eu tive umas meio zoadas. Vou levar umas bandagens novas. Beleza. Ninguém estava de capacete. Essa mochila que está melhor, velho. Vou organizar esse luxo para não meter o pé. Cara, o servidor restartou. Não sei o motivo, mas acabou restartando. Com essa pistola aqui, vamos arrumar as coisinhas. As munições ali. Da pistola. A pistola dá para colocar ela aqui, não dá não? Dá. Bebida. E eu vou meter o pé, cara, daqui. E tá essa gásula. As duas estão danificadas, vou levar as duas. Isso aqui eu vou jogar fora, vou levar. Não curto muito essa mochila grande, não? Esse aqui fora tem uma injeção aqui nova, hein? Cadê? Tinha uma injeção nova aqui. Eu vou ver em algum lugar. Joguei no chão, será? Aqui, ó. Cara, ficou bastante... Oh, sacan... Ah, destruiu, mano. Pô, sacanagem. Vai ser da hora. Dá essa botinha aí. Basicamente é isso aí. Esse aqui é 612, pô. Caraca, a munição verde, né? Fez um estrago com os caras. Vambora, galera. Tá bom. Vambora. Vou pegar o lockpick aqui. Tá ligeiro, você não tem ninguém, né, cara? Restartou o servidor, sinistro demais. Trancar essa porta aqui. Que a bala comeu ali. Cara, eu escutei uns tiros realmente aqui em Gorka. Mas eu não sei se foi esses caras. Eu não consegui nem ficar com a arma que era. Mas ficou um tempinho aqui em Gorka. Deu uma luteada. A nossa sorte, o cara deu tiro na gente. Acabou errando também, né, galera? A gente conseguiu finalizar os dois ali. E saímos com muito loot. Uma blazezona, bastante loot. E tamo top, mano. Vambora, então. Agora eu vou subir o mapa um pouquinho mais. E vou lá na região de Nova e Sobor, Star e Sobor. E que o nosso objetivo era chegar até a base militar de Vibor, né? Mas talvez não dê pra chegar hoje, não. Mas no próximo vídeo aí, galera do YouTube. A gente chega lá, beleza? Tamo junto. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu! Um grande abraço.